Oi! Que boas maltenhas! Estamos aqui para mais um live stream! E desta vez estamos aqui com o nosso Rodrigo Zocas, cabeça de pirocas! Estão a gozar! É o quê? Yannick! Yannick convida! Oh calma, estás me a ouvir? Yannick! Oh calma, espera! Yannick, eu vou te confidar e vou a casa de banho, ok? Tó! Já volto! Vamos lá! 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 Yannick, estás me ouvindo? Tô! Eu disse! Toma, espera aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Uh! Porquê que nós não estamos a rir, mano? Olha, não me perguntes! Oh Sr. Piva, ouve outra vez! Olha aqui! Para, mano! Para, amiguitos! Brincadão às duas pessoas que estão na live, malta! Brincadão mesmo! Eu já posso dizer... Mano, agora deixa eu falar, pera! Oi, Yara! Olha, eu disse assim, tipo... Mano, para! Ok! Diz lá! Tipo, eu disse... Em vez de tu dar-me o pain safe... Yes! ...e ficavas com o pain safe! Hã? Tu não me percebeste! Percei! Oh Diretor! Quem é rei? És tu, meu puto! Tu e os meus chavos todos! Vocês é que são alta reis, malta! Ok, mano! Brigadão! Ok! Já que eles são alta reis, eu não sou alta reis! Tu és só por isso a me és! Mas eu sou mais que rei! Eu sou de um conceito de estômago! És o rei! És o rei! Para o player! Do universo! Olha! Ouviste o que eu disse ou não? Ouvir! Pode ser moro! Pó! Que apaga! Mas podes, por favor! Eu já não vejo mais nada na vida! Cara, mano! Pó! A temporada 5 é até dia 16 de Março! Pó! Pó! Ouviste? Pó! A temporada 5 é até dia 16! Bessie, tu nem sabes... sabes quem é que faz dia 14 Abril? Quem? Não sou eu! És tu! Eu já sabia! Tu nem de vós lembrar nesse dia acho que já nem vamos ser Bessie O que é isso que Bot? Abrilado! Quem te mostró? Pare! Eu não sei ele! Por que An punches? A ver? An Fau-ho! Caramino de ca-coma Anify! Aniva? We'll be found the best! Agora vamos lá. Aqui... e olha 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 vou te mandar olha vou te mandar vou te mandar tiro vou te mandar tiro Popu Woo 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 Woo10 Popu Máfia Russo Máfia Russo mare here man delicado well I 너무 Luta! 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 Eu não consigo, eu tenho medo. Estou brincando. Eu me bolso. Eu estou aqui. Chilo! Eu já não peço nada na vida. Eu já não peço nada na vida. Podia querer ir ao Elf. A Cis Anuna não tinha Vibox agora. Tu não me ouviste? Já ouvi. Então daqui a uma semana o Elf ainda vai estar na loja. Ainda é inverno. Melhor não vai estar porque em uma semana normalmente sai o Peco. Então pode sair o o pacote de Iva Diamante, o pacote das lendas populares ou o pacote do Joker. Mãe, por favor, eu já não lhe peço nada. Oh diretor, partilhei a live. Puta! Partilhei a live ao máximo. Eu não lhe peço nada. Partilhei a live onde está eu já, o cru... O... Eu não lhe peço. Ei, gancho! Eu queria muito meu esquina. Oh diretor, também queria muito tema pela grama. Eu também queria muito tema pela grama. E tu vais ao X3 com ele? Não. Vais ao X3? Ah, obrigado. E se eu for, também não vais. Se tu for, eu vou. Tô brincado. Yeah. Mete o grupo único, por favor. O gajo mandou o pedido, o gajo mandou o pedido. Bora dizer que somos bots. Mete a foto. Tira a seguir. Para começar a jogar feito bots. Mete mesmo sem mochila e que a picareta a default de Season 1. Season 1 ou Capítulo 2? Capítulo Temporada 4. Aquela de Season 1. Ah, não. Mete a normal. Mete a normal. Mete a picareta. Mete a picareta. Mete a picareta padrão. A do default de Season 1. Não, eu quero a picareta retro. Vai tuca retro e eu vou com esta. Ok. Vou pensar, ok? Tá procurando o nome, calma. Eu vou pensar, ok? Eu vou pensar, ok? É verdade Se... E aí E aí E aí E aí Oi Oi Oh Posso me ouvir? Estou, já convidei o gosso para a parte Não, esse gosso quer x3, boas Eu estou em live, não sei se tu, olha não tem, não, oh senhor, repitas comigo? Oh, guitanos, oh guitanos, tudo bem, tudo bem que eu estou em live e dá para ouvir a tua voz Está tudo bem, oh tugas? Está, está, olha, oh tugas, eu e aquele surpi somos, eu e esse surpi somos antifaltos, não faz mal? Convidei um amigo teu, convidei um amigo teu, convidei os teus amigos É só um amigo meu, que é o meu primo Convida-os, entra aqui no grupo Entra, 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 entra no grupo, entra no grupo Oi, oh tugas, oh tugas Entra aí Oh, Janik Mano, eu acho que eu vou ter que convido Ó tugas, eu convida, eu vou entrar, eu entro no grupo e o meu amigo entra, ok? Oh eu vou entrar Oh eu não recolher-os por teres a mesma voz Oh, cala a boca, ele é o meu primo, Ian Janik, não Não, para Não é pra ti Por favor Oh Leandro, vou entrar no teu grupo e vou convidar o Yannick. E depois o Yannick convida a sua mãe. Oi Autogues. Bem, entrem aqui. Autogues, então convida, né? Já te convidei, mano. A mim não. Não recebi... Notificação nenhuma. 11. Eu não vi os convites, não tenho uma merda. Eu tenho sete pedidos de amizade na play que eu nem aceitei. Só imenorei, mano. Espera aí. Estou a organizar uma coisa lá, que está. Oh, adianto, põe-me líder. Convida aí, velho. Tô com as coisas, mas não convidas. Oh, Autogues. Oh, Adício. Oh, aceita o pedido de amizade. Aceita o pedido de amizade que eu te vou mandar. Aceita o pedido. Obrigado, Yannick. Agora esse gajo vai de Belo. Oh, Autogues, convida-a-lhe agora uma vez. Oh, não. Oh, calma, calma, calma. Autogues. Isso, não é isso. Agora deixa de uma cena. Tá aqui, X, Autogues. Vem lá se tu recebeste. Vais a receber? Vem lá se recebe e se consegues entrar. Não se acertar. Tu, gajo. Oi. Se veste? Bem, não se toma, não se toma. Entra aqui tu. Ok. Não. Entra tu. Surpi, convida-nos aos três. Mano, os gai solteava se espera, mano. Oi, Maria. Olha, estu convidares, nem? Oh, Maria. Manda-te-me o mensagem no Tik Tok, se tu se me deste digno. Sa-mi ignoraste. Oi, Matuga, estu convidares? Com a X, DINDER-se. Com a X, DINDER. Oh, eu não sei de Kingdom, mas... Não, não sei de como convidar, mano. Não, não dá. Não passou cá nada. Não tem outra vez. Ainda... Amei convidar os seus amigos. Ok, Maria! Quais vocês te ouviram? O que vocês te ouviram? Sim. Eu não sou de portugueses. Um Carlos Hamburguês Ah mano, não quero saber Yannick, vou com esta esquina Vai Ah, Thanos Bombardeira sombria Bombardeira sombria Oh Maria, nós vamos jogar um X3 Oh Thanos Quem está a falar agora é o IA, é o default, ok? Não vão ser, vão ser, vão ser Tudo bem que eu não tenho skins Viste? Não Oh, tens esta aqui que eu vou colocar Tens esta aqui Fui eu que te dei, fui eu que te dei Olha o IA, é o IA É um buco Qual? Não Não, mas tu está Tens esta, tens esta Oh Thanos, oh Thanos, estou a brincar Tens skins Tens esta Não, tens esta, tens esta Oh, pera aí, oh, pera aí Eu vou meter uma esquina com o gancho só Olha, vou meter uma esquina que tem a certeza que ninguém daqui do lobby tem Calma aí, calma aí, oh, os ganchos estão para a esquina, pera aí Eu vou vos convidar Vou meter uma esquina que ninguém daqui do lobby tem Não Chupa Chupa, vem no PC Eu também tenho essa, meu puto Eu também tenho essa, meu puto Vai começar a vida, não Vai começar a vida Vai começar a vida Vai começar a vida Oh Surpi, não é que se eu fizer a desafio de skin contra o teu primeiro ganho? Porque eu tenho muitas mais O gancho também tem boas O gancho também tem boas O gancho também tem boas Pensa-se aqui Que merda O gancho está atuando, é like o cut Uhum Surpi É like o cut Meteste-se-se aqui no ganchoita Ah, morte Banda-se-me Ela vai rara Banda-se-me Olha 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 Ani man ina da 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 Na Da 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 Vamos ver Renegade, Renegade, Renegade Mano, oh Tugas O Tugas não está a falar Yannick Se me deis alguma cena da loja, não te peço mais nada Oh mano, já te lhes disse outro dia Oh Maria, já foste ver a mensagem que eu te mandei Estou, estou, estou Nós agora vamos ver umas prims Estou a ver? Estou, estou Vamos agora a umas prims Estou mais um pouco de prims Ok, enquanto isso vamos treinar Oh, nós vamos treinar antes, Renegade Põe o rabbi Leandre, deixa eu roubar os pontos Estou quase a chegar, estou quase com dois mil Oh Leandre, tens quantos pontos? Leandre, já te disse, estou quase a chegar a dois mil Oh, três mil Estás a ser carregado Eu tenho dois mil Eu tenho dois mil seiscentos e vinte e nove 12 mil seiscentos e vinte e nove? De dois mil seiscentos e vinte e nove? Oh Leandre, põe-me pro tronde, Leandre, põe-me pro tronde Quem é que vai jogar? Oh Leandro a tua mãe está aí Quem quer ganhar presentes? Eu Dá lá um presente Eu Olá Bia Oh Leandro eu acho que eu não vou poder ir daí Ele é do Luxemburgo Ele é do Luxemburgo Juro de que é do Luxemburgo O gajo é do Luxemburgo Porque ele é português Ele é do Luxemburgo 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 Oh Bia e Maria Podem partilhar a live a máximo Eu sei Ah Yannick não me deste a candy Nunca mais sou teu amigo Ok Não me deste a candy Ah não quero saber Yannick olha o Leandro Oi Ele perguntou-te quantos vivos é que tens Tenho 20 horas na play Oh Leandro ele vai comprar um coisa O Elfo Oh Leandro ele diz que na próxima semana vai-ne dar um gift card De 25 E se a candy voltar para a loja eu vou comprar Não Ami Oh Maria depois digo por mensagem depois da party Não 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 quem quer ir aqui é quem Ok posso atelar Oh Oh Diego está aí O Diego está aí Aceita aí o pedido de amizade no Tik Tok Oh Bia não sei qual é o teu nome Oh Leandro Leandro O Diego está aí Bia diz o teu nome O que é que é isso? É ouro Não dá para falar um bocadinho Não dá para dar ouro Dá sim Não dá Não dá Ouro não dá Ouro não dá O que é que te chamas? É beatriz.11 É a Es Agora eu já vim Já aceitei É a Bia Lagazes.11 É uma coisa com .11 Se eu quiser Ok a vi Já aceitei Agora estou por cima Te deixo que me matem todos Como é que fiz a tua ajuda? Deixa o ouro! Pega aí esse, pendejo! Ai, dizes tu que não dá para dropar! E não dá para dropar ouro! Ah, esquece! Calma, tem que ter calma contigo! Calma, Zé, desculpa! Eu tenho que ter calma, Zé, desculpa! Fogo! Calma, mano, agressivo! Eu não tenho problema com isso! O comando está estragado! Está a dar muito pouco L2! Ah, Maria, eu depois digo, tá? Pelas mensagens! Mano, tu és burro ou és burro? Burro! O que é que tu queres? Quando eu tiver cura cura, eu também vou usar sozinho! Vamos afastar a ti para usar sozinho! Está bem! Leandro, anda agora! O que é que tu queres? Deixa a tática! Obrigado! Tens balas! Também uma stamp que eu quero não vem Tens balas tática? Oh Maria e Bia, digam aí a nota que vocês dão para o meu combo. Digam aí a nota que vocês dão para o meu combo. Balas táticas, balas. Daí. Tenho zero. Só tenho da arma. Maria e Bia, digam aí a nota que vocês dão para o meu combo. Quando é que eu comecei a jogar play hoje? Leandro. Oh Leandro. 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 Amanhã jogas? Leandro. Ok, Bia. Oh Bia, diga aí quanto é que tu dás para o meu combo. É sim. Porquê? Não. 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 Eu acho que não removi. Não sei. Depois adiciona. Oh calma, espera. Espera. Eu vou adicionar agora. Ok Bia, isso aí não é triste porque eu também ia dar. Eu não gostei lá muito. Ah não. Há como melhor. Já mandei. O que é o nick da Epic que é ele e amado 2x3x5. E aí eu vou saltar para convidar. Vai jogar com ele vai. Não. Agora estou a jogar com vocês. Então, pois não vais jogar com ele. Não. Porquê? Olha porque estou a jogar com vocês. Eu não vos vou deixar sozinhos para jogar com ele. Ok. Ele depois entra mais criativo. Nós temos um ao outro. Eu tenho. Oh, não esquece. E a Nick gosta da Mariana. Não. Ó Bia, a Maria depois vai saber quem é que eu gosto. Não, não. Já tenho. Já tenho. E não é dela. Eu só disse por dizer. Oi tu na arma. E por causa de um amigo meu que está aqui ao meu lado e eu vou partir. E mas tem que ligar logo o azul. ou otherl. Eu ainda não ligueo dessas pedras. Ainda não liguei dessas pedras. Não liguei dessas pedras. Pegue duas pedras carregar 2x2x e vais para frente ao apی da frente de Leandro. Eu sei. ích É a minha prática que eu estou aqui feito. Olha o gajo. Não, não é da Bia. Olha, aqui vai embora. Olha o gajo. Conheces o que, Maria? Conhece a maminha que agir. Maria, o surpi já te quer. Estou a dizer, ele me amora. Eu já quero o que, bolo? Olha, daqueles babes. Ele troca a minha namorada por nada. As pessoas que gostas. Eu já conheces. As pessoas que tu gostas. Ela não me conhece. Ah, esquece. Tu é burro. Eu não sou pandeleiro. Olha aí, levas dentro. Conheces as pessoas. Leandro, quer espimento? Estão escondendo o que? Olha, vem para aqui. Antes que eu ainda... Antes que eu pareça um gajo. Estão me assinando para a vida. Leandro, usa pimenta, Leandro. Leandro. Está aqui o Big Shield, malta. Leandro. Leandro, rápido. O gajo está... Está em sorinhos. Não tem sorinhos. Tipo, eu só disse aquilo. Porque pode aparecer... Ouviu. Se calhar sim. Se calhar não. Se calhar da Mariana. Se calhar a tia. Não vou dizer. Eu depois escrevo a Maria. E ela diz. Mas não na live. Se não acaba porcaria dói. Estou odiando. Já estás aí ou não? Oh, Leandro. Se vier aí de gajo vou ter que ir embora. Óbvio. Não é bem que... Falar por privado. Tipo, é pelo Tik Tok. Onde é que é que falamos? Pela live eu não quero dizer. Ele depois quiser eu mandar mensagem. Estás a jogar com... O Gonçalo. Comigo. 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 Manda mensagem para agora para... Portita. Comigo. Landro, eu tive de ir embora. Desculpa. Oh Maria. Depois da partida mando. Depois da partida eu mando. Te vou tentar ganhar coragem. Maria. Depois diga-me. Oh. Olá Biel. Estou espertinho já. E vocês não dizem então a luta. Que incrível. Cala-te amigo. Eu estou aí contigo não. Tens já alguma coisa de childe? Hum. Não. Não mano. Eram três boi. Querias que eu lutasse com o quê? Só tenho uma tática no azul não. Olha amigo. Está ali, está ali. Lá é um chique. Não, não é. Está ali, está ali. Protege-me. Está ali na frente. Quase! Caga neles. Vamos para a zona Ei Paulo Paulo Rodrigo, entenda a área e base O que? O que? Olha lá, minha, minha... Eu não me tiro E Ani, tu alguma vez tiveste Apex Legends? Sim Eu joguei uma vez e depois uma vez da bosta Olha o meu, olha o meu, olha o meu Você nunca me matou? Está ligado Espera lá, vem cá buscar-me, vem cá buscar-me Oh, porra, porra Por quê? Nem tu Eu já ganhei Ai, alguém lá Ah Um 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 O que é isso? Primeiro de campanela! 33! O gaste não toca-se! A franja é um pente e tá um touro! 33! Mano! Mano! Tinha o West! Chippou a Maria com o Yannick! Erick! Tens uma mira mesmo boa de sniper! A Maria, a minha mira de sniper é a mais... a mais merda do que Pisa Cocó! Responda onde? Ó a Bia! Mas o Gago tá em primeiro lugar! Oh! E o Yannick, tens de ir embora! Não! Ó a Bia! Como é que até Tik Tok eu já o perdi? Vem! Outro Umfogai Papareti! Oh Maria, você vai esgozar comigo? Digo Oh Maria, se eu disser que você vai esgozar Onde é que põe o fone? Foi um micro Olha a via ali espertinha Olhando, foi um micro Foi um micro Olhando, olhando, olhando Não queria jogar com o teu primo Fala Vou jogar um pouco com o meu amigo Depois eu volto, tchau Agora? Não, não vou embora Vou jogar com o amigo Mas oh Maria, tu vai esgozar Eu não vou voltar a dizer para gozar Oh Maria, eu não vou voltar a dizer para gozar Oh Maria, eu não vou voltar a dizer para gozar E aí? Desculpa-me, eu não tenho interesse A minha mãe desculpa-me, responde E já encontraste? Ah não, eu não encontrei E eu tipo, não sabes Tu sabes que eu chateei a cabeça Oh Maria, mas tu não vais responder Ok, eu não Oh Maria, eu digo Se tu fizeres um vídeo, vai me mostrar a cara Agora toma, desafio-te Oh Gonçal, este mod é o que? Ah, aquele 4 mil pontos. Se calhar tu és capaz também de ganhar... Se calhar que é o mod que eu tornei, sabe? O Laha, sabe? És capaz de ganhar esse... Eu tenho bons jogadores, eu já calhei-lhe esse mod. Esse mod depende do topo da picareta. É tipo, tens as mesmas armas, lápis, isso o sabes. Isto aqui é só o mod de picareta? Não, 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 não. Ok, táxi e tortas. Ok, Maria. Queres quitar até receber o mod da picareta? Queres quitar até receber o mod da picareta? Qual a picareta? Queres quitar até receber o mod da picareta? Ou quer jogar os modos até conseguir receber? Vamos jogar os modos, eu acho que é melhor. Vamos jogar os modos, eu acho que é melhor. Ok, agora é aquele táxi. Queremos bons táxis. Táxi. Vamos jogar os modos. Adressa Ionic. Eu tenho 20 horas no play. O que? 20 horas no play. Eu passei a flor então. Ah, tu comprasse o pacote de peixoto. Tu comprasse o pacote de peixoto. E o que? Eu nem aqui. O que eu estava a comprar, não sei. E como é é isto? Como é é isto? Ah, já me lembro. Ah, já me lembro. Gonçalo, lembras quando eu e tu jogamos de vida bem. Eu estou bom, eu entro. Tenho rockets, boa. Mas é que não toma mais, é isso que eu estou fazendo todos. Não, mas é matar também. É isso que eu vou funcionar, vai. Eu vou morrer de estrelas, não sei. Está aqui um táxi. Ui, está aqui uma estrelas. A Mariana vai ver o que? Marra para no leiro. Matei. Já estou descer. Para ver o que? Olha, ainda bem que eu já me escondi. O que é? 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 O que é isso? O que é isso? Entra aqui no meu carro Yannick, rapaz! Pastino! Entra no meu carro! Entra! Entra no meu carro Yannick! Olha, matei! Eu vou ter que fazer a minha missão igual ao gajo! Desculpa, mas... Vou pegar aqui no Adish! Está pronto, irmão! Vem cá! Até não consegui levar essa pessoa que está aqui no carro! Tem que acabar agora a missão! Passando! Okay, okay, okay Puxou-te com os selores Ok, eu quero as roubadas brilhantes Como é que é para ir? Olha, vai tu fazendo as missões que eu vou apanhando as estrelas e isso tudo. O carro matou-me no ar, porra. Perdi todas as minhas estrelas, acho eu. Ou não? Boa, mais fontes? Agora é uma hora de notar-me. Vamos! Terceira plaza. Mas pronto! Temos que jogar mais um modo! Temos que jogar através deste aqui! Temos que jogar! Temos que jogar! Não, não, não! Este modo de calo é frio, não é? Ele vai em modos aleatórios, sabe? Modos aleatórios. Por exemplo, modo de granadas. Corrida. Sabes? Não sei o que. Ele acabou de dançar em diferentes árvores festivais. O que é que tu és? Temos que jogar aqui. Temos que jogar, tu é o pai, macrante... Temos que chegar, Yone, que já que tens a ver? Temos que estar rumo, então, com a de onde tens agora mesmo. 110 110 é 1.10 110 ao redor ah? agora como te inventeres o redor que tens ao 110? tenho dinheiro na play então porque eu não me desculpe para ser faz muito? não, porque estou em decisão se eu compro alguma coisa Se compras um bocote, não é? Acho que não vale a pena muito comprar um bocote. Eu ia comprar uma coisa. Comprar não, mudar a picareta. Gonçalo, eu liguei-te sempre e tu não respondeste. Não, para mim também estou preocupado. Oh, de novo o detalhe. Se tu queres quitar. De novo o táxi. Se tu queres quitar. Ai, Ana. Bota a quitar, ele de novo o táxi. Ana, aqui dá um bobo o táxi aqui. Quitei. Quitas? Tu também. Ou queres dar um tiratismo para botar ele? Não. Já estou bem para cima. Então já vamos aqui um bobo de picareta. Uma bicho. Ana, comente uma picareta que picareta rápida, sabes? Tipo, é mais rápida de picaretar, sabes? Primeiro tu. Obrigada por aqui. Ah, tu vais ter esta dança, esta dança aqui grande, Gianni. Tipo, vai estar nas tuas primeiras danças, esta. Vai ganhar vida. Eu sei. Mas eu não vou fazer a dança para sempre. Não, não. Mas tipo, eu tenho a dança. Gonçalo, a picareta rápida é a picareta dupla. Qual a picareta? Ah, já. Eu vou usar a picareta dupla. Estou a usar a... Estou a usar uma picareta dupla para o apoio da rápida. Mas quais são? Aquelas da Galaxi, sabes? Hum? Mulher Galaxi. Aquela do Pec Galaxi. Já. Já, eu não vou usar essas. Ah, não. Só é pronto. Bom, primo, quem vai ficar? Delas das, pelas das... Calma, boas das, pelas das... Tchau. Um, dois, dois, três. Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 dois. Um, dois, 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 três. A isa é uma chaleza. Um, dois, dois, três. Imagina a cada colega, uma chaleza de picareta, Gianni. Vai ser a melhor coisa de todos Eu acho que é um picante duplo Aquela picante é igual àquela do Kratos Eu vou usar aquela do Dr. Stark Eu vou usar também rápido Como é que chama-se? Granadas Quer jogar este? É duplo aí, isso é algo por isso Eu acho que a mais técnica é ir a picadena na espalda Eu fui garfoa To me To me E é assim On elefante, muito elegante La trompa, mo larga Mo pa chicarte O que é isso? 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 Tovia, qual é a imagem? Boa Por que boa? Tu estás muito chateado Alim-se Não, isso é outra coisa Tá triste Como a puta Mentira Mentira Tem presente Eu sei Abriste eu sei Não fui eu, foi um gajo Eu sei que tem presente Eu não abri nenhum presente Foi um gajo Cura cura E dois granadas E doze granadas grudentas Também estou com doze Acabou de grudentos Pá, a mulher atirou aquilo da zona Pá, a mulher atirou aquilo da zona Deixe para baixo Este molde aqui é uma maravilha Sabe por quê? Dá para poder se cair, vê-se Não Dada Gonçalo, como é que tu Como é que tu vives? Tu caes e tu morres Se tu caís e tu morres Não Tens picantes Se tu caís e tu morres Não, tens picantes Olha mais 60 Matei-o com a granada Grudei uma granada nele Matei-o, matou-me Só cura Só cura É bom É bom Os gajos já tinham shield Os gajos já tinham shield Bota os airdrop, os airdrop já é mais fácil Mas a de vira Presente e a saira de estados Não quero estar no lado Aqui temos um wardrobe Agora a minha técnica Oh Oh Pitch 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 Gabi 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 O Gabi não está Estava chamado com ele Não sei se tu queres ir 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 com ele